Olá galera, beleza? Eu sou Afner Dwarf e vamos continuando com a série de Tensho Fatal Shadows. Vamos ao capítulo 10, etapa 2 agora. Vamos ver qual é que vai ser o obstáculo dessa missão agora. Vamos levar de novo as arabatanas aqui. Pegar uma granada para ajudar também. Dessa vez vou sem armadura. Acho que eu nem tenho armadura mais, eu já peguei ela. Gastei e não recuperei. Será que só tem um aqui agora? Ah não, tem outro lá. Tem uns pontos vermelhos ali espalhados. Tem que fazer alguma coisa ali. Toma! Tu vai voltar agora, né? Tchau! 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 O cara não vai pular aqui, né? Foi boa também, hein? Bem camuflado aí. Olha aqui. Bem camuflado aí. Ah, tem alguma coisa para fazer aqui. Tem que mexer nas estátuas. Tem que mexer nas estátuas. quitoca? Não conversando. Temха! Esse lugar é um lugar onde tem uma visão horrível. Veja. Toma! 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 Must've been nothing! It's so hot! It's so hot! Aqui tem outro, eu acho. O que será que isso vai fazer, será? é uma sorte, aqui tem outro O que será que isso vai fazer? O que será que isso vai fazer? Toma! Cheio de inimigo ali, cara Que câmera de merda, cara Eu acho que ela troca Que câmera de merda? Que câmera de merda? Que câmera de merda? O que é isso? Esse aqui desapareceu, caiu já Aqui também Mais HP Vou pegar aquele cara lá Ah, que mentira Foi em cima dele Perdi a parada É foda Queria ter guardado um pelo menos Agora vai ficar embaçado Tem mais dois ainda Duas estátuas E aí 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 Que distração Tem dois ali Aquele tiro Que eu errei Desarabatando Agora está me fazendo falta É foda Putz Deixa uma estátua aqui Quase me matei Boa sorte Boa sorte Tchau, tchau. Acho que foi certo pegar esse primeiro de cima aqui. Achei que ele ia ver o corpo dele lá em cima. Eu acho que já era. Ah, tive que alterar todas as estátuas para conseguir passar. Agora sim. Cuidado que não tem armadura agora. Pega da puta. Ah, mas o cara fez uma defesa crítica, meu. Desgraçada, cara. Tchau. 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 Tchau.